Olá, eu sou a Amanda Jurno do Wiki Movimento Brasil e você está começando o módulo 6 sobre programas de Wiki Educação. Este é o último módulo do curso que desenvolvemos pensando em educadores e educadoras da extensão universitária. Nele, falamos sobre o que te trouxe até aqui, os programas de Wiki Educação. Neste módulo, você encontra um passo a passo de como criar o seu próprio programa de Wiki Educação com foco nas diretrizes da extensão universitária brasileira. Também te ensinamos a usar uma ferramenta de contabilização de métricas para acompanhar o progresso dos estudantes de forma simples e prática que permite acessar o número de visualizações das páginas editadas na disciplina. Com poucos cliques, é possível compreender o impacto das ações realizadas no seu projeto de extensão. Por fim, apresentamos um panorama da Wikimedia Educação no Brasil para que você se familiarize com aqueles que também usam os projetos Wikimedia para desenvolver habilidades fundamentais nos dias de hoje com seus estudantes, como alfabetização midiática, informacional e computacional. Ao final deste módulo, você também encontra a atividade que deve ser desenvolvida como conclusão do curso. Não se esqueça de realizá-la para solicitar o seu certificado gratuito. Para isso, certifique-se de estar logado. Até mais!